Dança, teatro, samba de roda, percussão, filme, maracatu atômico. Essas foram algumas das atrações do Expotudo 2012, projeto de extensão Sertão Mar, do Núcleo de Artes da Uneb, vinculado à Proex. O evento apresentou o resultado das atividades culturais desenvolvidas durante todo o ano e movimentou a noite de terça-feira, 4 de setembro, no Teatro Uneb, Campos 1, em Salvador. A coordenadora do NART, Isa Trigo, falou sobre o projeto. A gente está acolhendo um espetáculo que é fruto de uma parceria que já vem de muitos anos entre as pessoas que fazem cultura na Uneb e pessoas de fora. Então, a gente tem pessoas que estão sendo acolhidas dentro de um movimento que a gente está tentando criar aqui na Uneb. E o mais importante é que a gente acolhe uma comunidade. Como é que foi trabalhar com esse autor, o Ariano Suassuna? Então, eu comecei trabalhando técnicas básicas de teatro, a gente passou pela improvisação, trabalhos corporais, vocais e tal. Depois, na hora de trabalhar a interpretação do ator, eu acho bacana pegar um texto bem estruturado, uma boa dramaturgia, consistente e tal. E aí, nada melhor do que o Suassuna, porque além de ter tudo isso, ainda é uma comédia que agrada qualquer pessoa. E aí, nada melhor do que o Suassuna, porque além de ter tudo isso, ainda é uma boa coisa. uma dança comum, porque cada um é diferente e sente essa dança de um jeito diferente. Então a gente construiu, na verdade, várias aspirações, o que cada um entende como dança e como cada um traz isso como informação no corpo. O senegalês Dudu Rose, professor de percussão africana, deixou o seu recado. Ficar aqui hoje para fazer um show, ver o neve, porque sem universidade eu tenho tempo de dar aula aqui. E tem mais de seis meses que tenho contrato para dar aula aqui. É aula de percussão de Senegal e Sabá, da aula de Sabá, porque Sabá é um instrumento que fala língua nacional de Senegal, língua de Olof. Estou com os meninos aqui, percussionistas, participaram da oficina de percussão com o Dudu, né? Quero saber como é que foi a oficina, começando aqui para o Ciro. A oficina foi bastante gratificante, né? A gente não tinha noção nenhuma, assim, da cultura senegalês, né? Daniel, eu acabo sendo um aluno mais velho, assim, eu tenho cinco anos de convívio com ele. E toda a etapa, assim, de aprendizado é uma iniciação especial. O que eu posso falar é parabenizar o Neve, por dar essa oportunidade de nós se identificar com a cultura que é nossa também. É o maior programa que nós temos hoje de arte e cultura da universidade, porque ele agrega atividades de dança, música, teatro, produção de cinema. O Neve sediar isso significa que ela já tem um caminho, um trabalho na área de arte e cultura consolidada. E para fechar a noite cultural com chave de ouro, a atração mais esperada pelo público, o cantor e compositor Jorge Maltner, com o seu grupo Estrela de Ouro, apresentou o show Maracatu Atômico Caos Navial. Deixe os olhos, quando o vento foi soprando, quando deu um redimônio, sem querer tava espião. Enchei os olhos, quando o vento foi soprando, quando deu um redimônio, sem querer tava espião. Fim de enxigando, ô moça, chega pra lá, por causa do teu olhar, que está meio encandeando. Fim de enxigando, ô moça, chega pra lá, por causa do teu olhar, que está meio encandeando. O Maracatu, ele me influenciou desde criança, que eu estudava as músicas do Capiba. Depois, a primeira vez que eu ouvi ao vivo mesmo, foi no quarto centenário, em 1954, em São Paulo. A fundação foi centenário, e aí trouxeram músicas de todos os estados, e tinha os maracatus, aí eu fiquei enlouquecido. E isso tem origem lá na minha infância, como está no filme O Filho do Holocausto, que dos 1 aos 7 anos, minha mãe traumatizada pelo holocausto, eu fiquei nas mãos da minha babá, que era filha de santo. Então, durante 3 dias por semana, durante 7 anos, eu ia pro Candomblé, ela voltava como uma rainha, me colocava no colo, os tambores tocando, e diziam, você veio de um lugar, seus pais vieram de um lugar de muita gente cruel, mas aqui você vai encontrar seus amigos. E assim começou tudo. E o Maracatu Atômico é isso. E o Atômico aqui é o povo brasileiro. E o Maracatu Atômico é isso. E o Maracatu Atômico é isso.